Olá! Estamos de volta com mais um Coisa de Advogada aqui no Papa de Criminalista. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você, minha colega advogada. Quem de vocês já teve que trocar toda a roupa para entrar no sistema prisional? Eu! Euzinha, porque tudo acontece comigo, não é mesmo? Certa vez, eu tive que visitar um sistema prisional em Jaci de Assis, em Uberlândia, Minas Gerais. Fui entrevistar cinco presos. Fui no tubinho, no salto alto, cheguei lá um barro danado, salto afundando. Na portaria me pararam. Doutora, aqui não entra de vestido nem de salto alto. Como assim? Não pode. Aí liguei para as prerrogativas, aquela bagunça toda. E aí eles me informaram, olha, doutora, não fica nem discutindo, é um posicionamento diretor, vai trocar de roupa, não adianta. E já aviso da doutora, não pode preto, não pode cinza, não pode laranja. Mas por quê? Preto para não confundir com a roupa dos agentes. Laranja para não confundir com a roupa dos presos. Cinza para não confundir com o pessoal da faxina. Falei, meu Deus do céu, que absurdo, né? Mas eu não podia perder viagem. Então procurei o carrefour mais próximo. Fui lá, comprei uma roupa diferente, um sapatinho baixo. Me senti tão estranha, fora do salto. Mas que eu entrei no sistema prisional, eu entrei. Aí cheguei lá na sala, tive que ir atender na sala da OAB. Já fui logo procurando um cafezinho, um pão de queijo, porque a gente está em Minas Gerais. Não vi nada diferente de São Paulo, né? Ainda perguntei para eles, gente, mas em São Paulo pode entrar de salto, de vestida? E eles, mas a senhora não está em São Paulo, a senhora está em Minas. Então quase que eu falei, cadê o pão de queijo? Cadê o café? Mas eu achei um absurdo, né? Nós, advogados, temos que trocar de roupa para poder entrar no sistema prisional. Já procurei por alguns advogados. Uns falam que mudou, mas hoje conversei com um colega de Minas Gerais. E ele falou que parece que ainda não tem esse tipo de sistema. Então acho que precisamos rever essa situação o quanto antes, porque é um absurdo. Advogado tem que ficar trocando de roupa ou não poder usar preto, laranja, cinza, não usar salto alto, não usar vestido, tem que trocar roupa para não ser confundido com preso, com funcionário. O advogado tem que usar a roupa que ele quer, desde que respeite a sua profissão, o decoro da sua profissão, tá bom? Até a próxima, com mais um Coisas de Advogada no Papo de Criminalista. Fiquem com Deus!